Cardio Minas, a clínica do seu coração. Minas Cardi, é o seu cartão de saúde. No dia 26 de setembro de 2017, aconteceu em Brasília de Minas, na Escola Estadual Cremilda Passos, o segundo encontro de estudantes da educação infantil. Houveram apresentações de teatro, danças folclóricas e palestra com Tia Kate, professora da educação infantil. Vou falar neste momento com Tia Kate. Tia Kate, boa noite. Tia Kate foi a palestrante de hoje, veio falar sobre o lúdico na educação infantil. Tia Kate, sobre o que foi falado na palestra? Hoje eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha experiência em sala de aula. Sou professora de educação infantil há 20 anos e tenho orgulho dessa profissão. Essa profissão é a base do que eu sou hoje. Sempre fiz o que eu gosto, faço o que eu gosto e gosto sempre de estar passando um pouco da minha experiência, da minha prática dentro de sala de aula como professora, Tia Kate, para essas pessoas que estão aqui com vontade de aprender, em busca de novos conhecimentos, em busca de experiências, de ouvir, sair um pouco da teoria e conhecer também um pouco da prática. E para você, qual a importância desse evento estar acontecendo hoje em Brasília de Minas? Esse evento vem para estar formando novos educadores. Nós precisamos de bons professores que gostam do que fazem, professores que têm amor pela profissão. E outro dia até assisti uma palestra muito interessante, onde o palestrante veio mostrar que a educação é a profissão do futuro. Hoje o professor pode estar sendo desvalorizado, sim, mas você não pode perder a esperança, mas você não pode perder o amor pelo que você faz, porque no futuro nós, professores, estaremos em alta, hein? Em falta! Vamos lá, tá na hora! E hoje houve a apresentação da peça teatral A Linda Rosa. Estou aqui com Lázaro, Ivanilde e Vânia, que apresentaram como o Príncipe, a Linda Rosa e a Bruxa. Vou falar neste momento com Lázaro. Lázaro, boa noite! Como foi para você apresentar para um público infantil? Boa noite, Jornal Acontece. Boa noite, Júlia. Foi tranquilo, bom, prazeroso, diferente, porque ainda não tive experiência, já fiz outra apresentação, mas para adultos. Aprendi muito hoje e é isso aí, tranquilo. Agora, Ivanilde, me responde, o que você acha desse evento? Qual a magnitude desse evento? Qual a importância para você desse acontecimento aqui hoje em Brasília de Minas? Boa noite. Para mim, tem sido um evento muitíssimo importante e, assim, o fato também de a gente estar recebendo os estudantes do curso de magistério também lá de Luislândia, para a gente, nos incentiva mais ainda e esse curso é um curso que veio para nos preparar e para nos abrilhantar na área da educação infantil. Vou falar neste momento com Vânia. Vânia, para você, qual a importância desse trabalho teatral e literário com o público infantil? Boa noite. Eu acho muito importante, porque depois que vem a internet, as crianças estão perdendo o foco das lendas, das histórias infantis. Aí a gente, como estudante de educação infantil, a gente vem trazer isso, está sempre renovando as lendas, coisas folclóricas brasileiras. Isso é muito prazeroso para a gente e a gente vê na criança a felicidade. Vou falar com o Elton Barbosa, o coordenador do CEMEI Pingo de Gente em Brasília de Minas. Boa noite, Elton. Boa noite. O Elton, fala para a gente o que você achou deste evento. É um evento muito importante pela capacitação que hoje está se dando para essas pessoas que estão estudando magistério, formação para educação infantil. E isso mostrou com a experiência de outros profissionais que já lidam com isso diariamente, ele veio trazer um pouco dessa experiência para mostrar para esses alunos a importância que é a educação infantil e para eles saberem valorizar a educação infantil dentro da ludicidade, saber trabalhar a educação infantil também e principalmente com o lúdico. Eu vou falar com o Rogério Brito, coordenador do curso de Normal Nível Médio. Rogério, boa noite. Você como coordenador, qual a sua visão da importância de um evento dessa magnitude aqui em Brasília de Minas? Boa noite. Na verdade, para nós, brasilmenses, é uma honra ter esse curso de nível médio. Vulgo Magistério, nós conhecemos. Desde 7 de março ele acontece aqui em Brasília de Minas. Nós temos uma demanda muito grande e hoje nós fazemos a culminância de um projeto onde é o segundo evento que a gente faz, é onde nós temos alunos de Brasília de Minas, juntamente com alunos de Luislândia e a gente faz programando os temas voltados para a educação infantil. Rogério, e como funciona esse curso de Normal Superior aqui em Brasília de Minas? Esse curso Normal Nível Médio, ele acontece para alunos que já saem do ensino médio e não tem opção, alguma opção de fazer alguma faculdade e aí a própria escola faz a abertura das inscrições e são alunos que já têm concluído o terceiro ano do ensino médio. E eles podem frequentar as aulas de segunda a sexta, uma carga horária bem extensa e aí a gente faz, tem as disciplinas pertinentes à área da educação infantil. E isso se dá para um ano e meio, quer dizer, nós temos três períodos. E esses alunos formados no curso de Normal Nível Médio, eles podem atuar em que área da educação infantil? Esses alunos poderão atuar nas monitorias das creches de educação infantil. Acreditamos que nos próximos anos o poder público, na verdade, eles devem investir nessa área de educação infantil na qual nós estamos agora estendendo ao curso de educação infantil para que eles possam estar preparados para atuar, se Deus quiser, daqui a um ano e meio.